Deixa eu arrumar vocês, vai ficar bem arrumadinho. Oi, minha gente, voltando por aqui com mais um vídeo. Suzy está aqui assim no ritmo de gravação intensa, porque já pensando naquelas pessoas que não vai viajar, que vai ficar em casa, né? Então, pra não deixar vocês sem conteúdo, resolvi gravar alguns vídeos aqui com assuntos bem interessantes de trazer pra vocês, tá? Espero que vocês gostem e fiquem comigo nesse ano de 2020, tá, gente? Conto com a presença de vocês e a amizade também, tá? Deixa eu fazer só um pequeno comentário a respeito do vídeo que eu soltei mais cedo falando da minha pré-diabética, eu descobri, e que eu travei uma luta entre eu comigo mesma, né? Uma alimentação mais saudável pra poder tentar reverter o quadro. E eu tô conseguindo, graças a Deus, tá, gente? Agora sim, tem pessoas que assistem o vídeo e parecem não interpretar direito o que a gente falou ou não entendem, eu não sei o que é que acontece. Porque em momento algum do vídeo eu falei pra que as pessoas que já são diabéticas parem suas medicações, parem de tomar os remédios, tá? Até porque não pode, vocês sabem que não pode. E em momento algum eu seria louco em vir aqui falar isso pra vocês, tá, gente? Eu tenho responsabilidade com o que eu falo e você tem que ter responsabilidade com o que você escuta, com o que você interpreta. Então, voltem o vídeo aí, pessoas que ficaram confusas. Em momento algum do vídeo eu falei pra que vocês que são já que tem esse problema, que parem de tomar suas medicações porque não pode, tá? Se caso um dia vocês irem controlar, aí sim, entre acordo com o médico de vocês e vê se vai diminuir ou não, tá, gente? Eu tô aqui ciente do que eu tô falando, eu passei, tô passando pelo problema e tem um caso na família também que eu entendo um pouco, sim. Eu sei que são três tipos de diabética, o gestacional, que é a grávida que desenvolve na altura da gravidez aí, né? Tem o diabetes tipo 1, que é aquele que desenvolve no início, né, da vida, na infância. Então, se tem o diabetes tipo 2, que é esse que eu tô, eu acredito que sim, que é o que a gente desenvolve na fase mais adulta. Então, gente, eu tenho ciência do que eu tô falando, tenho responsabilidade, sim, ao abordar qualquer assunto, precisei amadurecer a ideia, como eu falei, em momento algum do vídeo. Podem voltar e revoltar o vídeo, eu assisti várias vezes que em momento algum do vídeo eu falei pra que as pessoas parem de tomar as medicações. Falei no estilo de vida mais saudável, numa alimentação mais leve, mais tranquila, balanceada, e aí sim, tá? Então, por favor, não complique a minha vida no vídeo. Vocês que estão aí, que confundiu, por favor, tá, gente? Então, vamos hoje falar de coisa boa. Vamos falar de perfumes, que é o que a gente sabe fazer de melhor. Olha a pretensão da pessoa, viu, gente? Se você que tá em casa, tá em busca de um bom perfume, meu amor, perfume nacional luxo, do poder, com grande sofisticação e estilo, eu apresento a vocês o mais recente lançamento, que foi feito agora em 2019, no finalzinho, início de dezembro. O Boticário lançou o Boticário 214 Golden Gardenia, né? Essa caixa aqui já é bem característica da linha. Vocês sabem que o Golden Gardenia faz parte daquela trilogia maravilhosa desses Boticário 214. Eu já tinha um que faz parte dessa linha, né? Agora são cinco ao todo. E esse aqui é o Golden Gardenia. Teve mais um outro lançamento, que foi o Musque Cedro. Eu confesso que eu não curti tanto, porque eu achei ele um pouco mais masculinizado. Dá pra ser usado por homem e por mulher, sim. Mas eu não curti muito a pegada do Musque Cedro, tá? O que eu gostei mesmo foi o Golden Gardenia. Falando nisso, eu deveria mandar essa fatura do cartão de crédito pra casa de vocês, porque foi vocês que me falaram. Algumas pessoas, Suzy, experimenta o Golden Gardenia, o seu estilo, você vai amar. E Suzy foi lá e experimentou, gente. Não me contive. Tive que pegar ele, né? Porque foi assim, uma coisa que caiu maravilhosamente na minha pele. Então, eu apresento a vocês, Golden Gardenia, gente. Está nesse frasco ainda de 75ml, né? Nessa ânfora ícone aí da Casa Boticário. Uma ânfora muito, muito famosa. Eu acho linda, eu particularmente acho linda. E esse aqui é uma coisa assim, mais multifacetada, mais recortada, tá vendo? Bem feita. Essa ânfora é linda, gente. Muito linda. E o que que é o Golden Gardenia, gente? O que que é esse perfume? Se trata de um monte de parfum, tá? Muitas pessoas acham caro. No início eu também achei, mas hoje com o Golden Gardenia aqui na minha mão e com o que eu tenho aqui, o valor dele está 159, eu não acho tão caro. Pela qualidade do perfume, pela variação de notas, de qualidade de notas que tem aqui, pela harmoniosidade que esse perfume tem e pela qualidade das matérias-primas. Você vê que é um perfume bem feito, bem trabalhado, né? Se trata de um monte de parfum. E eu acho justo, sim, o valor de 159, bem justo aí, sim. E é uma delícia, minha gente. Quem não conhece ainda deveria passar na loja e conhecer. Que coisa deliciosa, meu Deus. Bem, bem, bem maravilhosa. Dizem, né, segundo o fabricante aí, que o Golden Gardenia é uma fragrância capturada dos jardins da Polinésia. Olha que chique, maravilhoso. Então, deixo a dica pra vocês desse maravilhoso aí. Pra mim, assim, achei uma fragrância bem fresca, uma fragrância bem solar, com uma pegada bem sensual. Um floral onde tem o destaque da gardenia e o âmbar. Gente, que delícia. O que se destacou foi bem essa gardenia. Uma gardenia que eu achei um pouco mais madura, um pouco mais suculenta. Em meio a esse doce, né, misturado às flores e o âmbar, deixando todo assim um requinte, uma sofisticação. Olha esse perfume aqui. Maravilhoso. Nacional de potência mesmo, com potencial luxo, com potencial de sofisticação, com potencial, assim, incrível. E quem não conhece ainda deveria passar em uma das lojas do Boticário pra poder conhecer, gente. Não ganho nada da marca, não ganho nada da Casa do Boticário, mas só admiro. E cada vez mais amo os perfumes, porque agora estamos falando a mesma língua. E eu e eu acho que muitas pessoas estão falando a mesma língua da Casa do Boticário, né? Porque deu uma ressurgida, assim, deu uma suspirada, porque, né, tinha uns lançamentos aí, a minha boca que estava lançando e agora está chegando com esses lançamentos que a gente tanto ama e nos conquistando, gente. Então fica a dica pra vocês aí do Golden Gardenia. Maravilhoso. Bem solar mesmo. Eu acho que você consegue adaptar ele pra trabalho, em ambientes climatizados, pra dia a dia, pra academia, se você quiser. Enfim. E segundo o Boticário, né, o fabricante, o Golden Gardenia tem fixação de mais de oito horas na pele. Duvidam? Não. Experimente pra vocês verem, porque minha pele durou até mais que oito horas, gente. Eu coloquei ele mais cedo, tomei banho bem cedinho, não caí da tarde. Coloquei ele bastante e não tomei mais banho, fui dormir. E no dia seguinte, por uma hora ou outra, assim, eu mexi o cabelo, né, porque eu borrifei bastante aqui atrás, pra não me sufocar. Ele tem uma pegada forte, viu? E no dia seguinte, quando eu acordei e fiz tudo, eu ainda passava, assim, mexi o cabelo, mexi a cabeça. E eu conseguia sentir resquícios desse perfume na minha pele. Então foi pra mais de oito horas, viu, gente? Muito mais. O Boticário garante que dura mais aí. Minha pele foi mais do que o tempo que o Boticário deu, que foi de oito horas aí. Então é uma fragrância nacional super surpreendente, sofisticada, de luxo mesmo, requintada, com um toque doce da Gardenia madura, suculenta, bem gostosa. E meio todo esse floral, esse requinte do âmbar, gente. Incrível. Incrível mesmo. Bem que vocês falaram, Suzy, é a tua cara, você vai gostar, você vai gostar mais do Golden Gardenia. E foi isso que aconteceu. Fui lá, experimentei, tô, assim, apaixonada, rendida por esse perfume maravilhoso. Muitíssimo marcante. Tem o doce aqui, mas não é o doce, um doce, aquele doce de comida. Não é aquele doce que te faz lembrar algo que comer, sabe, de comida. É o doce da Gardenia madura, algo suculenta. É algo, eu consigo ver assim, é algo doce dessa Gardenia, que eu acho que é bem madura, assim, que chega a ficar uma suculência que dá água na boca, gente. Uma delícia, 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 delícia. Eu e o Boticário estamos assim, ó, pá pá agora, porque eu tô amando esses lançamentos. Então fica a dica pra vocês aí do Golden Gardenia. Golden Gardenia, fragrância requintada com um leve ar romântico. Esse doce não chega a ser um doce joativo que vai te incomodar, vai te dar dor de cabeça. É um doce, assim, maravilhoso que passeia lindamente sobre essas flores, principalmente sobre essa Gardenia doce, suculenta, maravilhosa, gente. Uma delícia, 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 delícia mesmo. E eu só poderia indicar pra vocês, assim, que passem por lá, experimente, depois me contem o que vocês acharam. Ou se já conhecem, né, essa fragrância do Golden Gardenia, me contem aí o que vocês acharam dele, porque é simplesmente maravilhoso, minha gente. Tô apaixonada mesmo, tanto pela fixação, projeção, pela fragrância, pelo frasco, por toda a história do Botica 214, eu tô apaixonada por ele. Então fica a dica pra vocês aí. Vamos encerrar esse ano aí, né, de 2019, bem pesado, mas também com muitas coisas boas. Vamos encerrar, passar uma chave de ouro aí, tranca esse ano, com esse último lançamento maravilhoso, que é o Golden Gardenia da casa, o Boticário, tá? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa teu like, fica por aqui comigo e a gente volta a se encontrar nos próximos vídeos. Se você conhece, deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou desse aqui, o Golden Gardenia e do Mosque Cedro, que também foi lançamento dessa casa, dessa linha Botica 214, tá? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye, bye!